olá amigos estou aqui para mais um vídeo peço a todos que dêem força para o meu canal se inscrevendo balançando o sino dando like toquei pode até compartilhar aí se quiser agradeço muito a todos bom aqui você vai começar com esse vamos começar com ninja tá o ninja tipo uma troca ninja né aí vocês botam aqui o nome de usuário nome usuário vocês usam aí nome completo e mail senha confirma que o captcha confirma os termos e criar conta tá bom aí vocês vão onde é eu não me lembro acho que vem por e mail mas acho que vem sim por e mail vocês aqui vou fazer o captcha pra entrar captcha sempre o mais chato né aqui ó vocês vão e já a primeira coisa é editar o perfil de ver se de vocês aqui ó tá a primeira coisa que vocês fazem é editar o perfil de vocês botam tudo que ele pede do direitinho tá não esqueçam disso pessoal redito perfil expressar telefone tudo precisar bota aí tá é bem simples tal o registro mas isso aqui que é importante ok verificam então pessoal falar aqui do Dessa aqui, BASAI Tá A BASAI é o seguinte Vocês Vão ter que criar Uma conta Aqui Nessa GATU Tá Primeiramente, é claro Vocês criam a conta no BASAI Vou deixar o link Vocês vão criar a conta no BASAI Aí clica E faz a conta direitinho Deixa tudo bonitinho Mas lembre-se De Disso aqui Gravar isso aqui A conta, o nome da conta Tá Grava bem o nome da conta Aí vocês vão vir aqui Eu vou deixar um link também Vocês vão criar uma conta aqui Tá bom pessoal Vocês vão criar uma conta aqui Na Nébulas Lembrem-se disso Nébulas Tá bom E grava também o nome Que você botou na Nébulas E vai criar uma conta E vai criar uma conta Daqui ó No GATU Tá Criei uma conta no GATU Aqui no GATU É pra você pegar O endereço Que tu vai botar aqui Porque senão Primeiro já aparece aqui Nébulas Tá Só em botar a primeira E quando você A primeira vez que você Pedir aqui a Nébula Escrever aqui Nébula Ela não vai aparecer Ela não vai aparecer a tua carteira Mas aí o que que tu faz Tu clica Renova a página Aperta o depósito Claro né Aí não vai aparecer O nome da carteira Só aparece o nome Nébula Aí tu vai Renova a página Que vai aparecer a tua carteira Bem em cima Tu pega ela Cola aqui Tá Não esquece nisso Tá bom pessoal Aí fez isso Fez isso Tá tudo prontinho Tá Você já criou Aí aqui Vai Você vai aparecer aqui Um quadradinho Pra você Puxar ele pra cá É tipo um CAPT É pra você puxar Verdinho pra cá E dar um OK Vai tá aqui do lado OK Aí tu dá um OK Tá pronto Tá pronto Essa Depende dessa e dessa Tá Aí eu vou deixar um formulário Tá bom Deixa eu ver aqui Se é essa Eu vou deixar um formulário Aqui ó Tá vendo Nébulas Pra vocês Mandar Tá E vocês vão colocar aqui ó É justamente o que eu falei pra vocês ó Por favor preencha o nome do usuário do basaio O basaio é o que vocês clicaram aqui ó O basaio nome Vocês vão preencher Eu vou botar aqui E aqui ó E aqui ó Por favor preencha o nome do usuário do nébula Tá vendo O basaio do usuário preencheu o nome do usuário do nébula Tá Que é justamente o nébula Aí você vai botar teu nome Que você botou Entendeu E envia Sem isso vocês não vão receber moeda nenhuma E assim Vai começar a cair umas moedas pra você Entendeu Aqui Vai cair tua moeda E aqui também Aqui também cai moeda Cai bastante moeda Aqui Tá Então Não esqueçam Tá É isso Pessoal Agradeço a todos Fui